Música Bom dia, Cintiazinha! Bom dia, Sayurinha! Estar no Alphala Kids deste domingo, dia 12 de outubro, o dia das crianças. E vamos aos destaques do Fala Kids. A professora de literatura, Jasmine Malta, dá dicas literárias para enriquecer sua infância. Alimentação e cuidados com a saúde são importantes em qualquer fase da vida. E mais, um vídeo super legal mandado por uma telespectadora. Música E você que está em casa, acompanhe a partir de agora o programa especial do Dia das Crianças. Esta data em que se comemora a melhor fase do ser humano, a infância. E falando em infância, brincar é maravilhoso. Mas também é possível se divertir sem brincadeiras. Ler livros é uma boa dica para enriquecer a sua imaginação e aumentar seus conhecimentos. A repórter Aniele Brandão conversou com a professora de letras, Jasmine Malta, que deu ótimas dicas de livros infantis. Confira a matéria. Estimular a imaginação, aguçar a curiosidade e ajudar a desenvolver a linguagem oral e escrita são um dos atributos mais que especiais que a leitura pode proporcionar para as crianças. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a professora de literatura, Jasmine Malta, que está aqui ao nosso lado. Nós estamos no setor infantil, na livraria Anchieta, rodeadas de livros infantis. Professora, é importante estimular as crianças desde cedo que os pais tenham participação nesse processo de estímulo, desenvolvimento do hábito de gostar da leitura? Não apenas os pais, a família inteira, a família em peso, precisa ter esse compromisso com a leitura. Nós vivemos em um mundo cada vez mais cercado pelas facilidades tecnológicas e o livro parece que tem sido deixado um pouco de lado. Mas, para a nossa surpresa, as crianças têm lido cada vez mais, exatamente por esse acesso maior às informações, à tecnologia. Elas têm mais contato com os autores e têm procurado da Aida para você ver aqui materialmente uma sessão diversificada com autores voltados para as diversas idades, livros, os mais curiosos, os mais interessantes, retomada dos clássicos. Agora, é preciso que essa leitura tenha sempre o acompanhamento em casa e na escola através de um mediador. Então, aqui nós temos, desde os pequenininhos, os bebezinhos que ainda não leem, que precisam realmente daquele momento lúdico de brincadeira com a mamãe, com a vovó, com a madrinha, um material mais resistente, tanto à água quanto ao morder, porque livro, para eles, é brinquedo. Então, eles mordem, eles arranham, eles sentam em cima, eles jogam no meio dos brinquedos. É o processo de aprendizado deles, com os desenhos maiores, a ilustração é bem mais chamativa, as letras, ele não sabe ainda ler, mas ele consegue identificar através dos sons. E o aprendizado na primeira idade é feito exatamente através dessa repetição sonora. Para os maiorzinhos, o contato com os animais, aí entra a interação social, ele começa a descobrir que não está sozinho no mundo e que o mundo não é resumido apenas aos seus familiares. Existem também outros seres vivos, então livros sobre plantas, sobre vegetação, sobre bichos. Livros com atividades diversas, para quem já está na fase da escola, já começou o processo de alfabetização, então ele precisa exercitar de maneira lúdica aquilo que ele aprende com as professoras. Então, os adesivos, recorte e colagem, montagem. Algumas editoras preocupam-se em fazer um material que já se torne um álbum para a família, que isso vai ficar guardado. A gente não precisa ter ao longo dos anos todas aquelas tarefinhas encadernadas, guardadas em envelopes. O livro já se torna, além de um espaço de aprendizado e de diversão, também uma lembrança dessa fase. Os professores reclamam muito, ah, o adolescente não lê. Ele não lê aquilo que a gente quer, que a gente obriga dentro da escola. Ele tem lido? Sim. Tem procurado por conta própria quais são os títulos que ele deseja. Então, em vez de iniciar com o original, com aquela imposição do clássico literário, por que não fazer uma introdução através da adaptação da obra? Uma linguagem mais atual, mais próxima, mais contemporânea a esse jovem leitor? Mais adiante, com mais maturidade, mais vocabulário. Ele lê o original e consegue ter um bom proveito sobre o livro. Ele chega nessa fase de curiosidade, desde cedinho, também vendo os exemplos, né? Tanto na família quanto na escola. Se ele não vê as pessoas que estão ali ao redor da sua convivência lendo, ele também não vai querer desenvolver esse álbum, é verdade. Não adianta você procurar o melhor título, o autor do momento, aquilo que tem em oferta no mercado e o livro ficar fechado. É através do exemplo que se tem em casa. Então, o momento de leitura da família com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente, é extremamente importante. E até um momento de troca. Todo mundo reunido, cada um com o seu livro, com o seu jornal, com a sua revista, com o seu tablet, mas lendo e não apenas interagindo de maneira distante. Fica cada um com o seu celular na mão na rede social e esquece que estão todos ali próximos. E esses são momentos extremamente interessantes, marcantes e de formação cultural para a criança, o jovem e o adolescente. É realmente muito importante que os livros façam parte do mundo das crianças. Pois é, Sayurinha, outra coisa bastante importante em qualquer fase da vida é cuidar da saúde. E para isso, temos que também cuidar da nossa alimentação. É o que mostra a repórter Aniele Brandão. Desde bem pequeno, Alisson Felipe, de 10 anos, não se alimenta bem. A mãe, Ana Célia, tenta melhorar o cardápio do filho diariamente. Mas ela passa o dia com os tios e avós, que liberam o que o garoto desejar. Bom, começando o dia, o que ele come mesmo pela manhã é um mingau. Isso ele não abre mão, continua. E eu não tiro, até porque é a refeição, na minha opinião, mais forte que ele faz para ir para a escola reforçado, né? Porque o lanche da escola é besteira. É chocolate, é fritura. Na hora do almoço, raramente almoça. Porque eu não estou com ele nas refeições para estar em cima, marcando. Então, ele fica meio que com avô, com tio. Então, as pessoas não forçam. Não tem essa preocupação que a mãe tem, né? De estar em cima forçando. Aí ele fica à vontade. Não come, come quando quer, o que quer. E por aí vai, repete de lanche à tarde, a mesma coisa, chocolate, fritura, essas coisas. À noite, quando eu chego, vou forçar uma janta e não consigo também. Aí, para não deixar ele dormir com fome, acabo cedendo à mesma coisa, né? Da rotina diária, que é as besteiras. A mãe garante que já tentou de várias formas, como, por exemplo, esconder os legumes e verduras entre os alimentos preferidos do filho. Mas ele não come e ela acaba cedendo. Faço isso forçando uma comida, uma refeição, colocando na boca carne. Então, eu tenho que catar todos os legumes que tem, qualquer verdura que ele vê no meio da comida. Aff, mãe, tira isso. Eu tenho que ir lá e catar. E meio que tritura, assim, a carne, escondendo no arroz, no feijão. E forçando, é colher, metendo a colher na boca mesmo. Chega a hora da refeição e começa o dilema de Ana Célia. Fazer com que Alisson coma alimentos mais saudáveis. O problema é que o garoto não quer abrir mão dos chocolates e salgados. Todos os dias é o mesmo dilema. Na hora de almoçar, eu gosto de comer só ovo, carne assada, um arrozinho e um tomate. Na hora do lanche, eu só gosto de comer chocolate. E quando eu chego aqui em casa, eu me ajudo ser um pastelzinho. A queixa de que os pequenos não comem é uma das mais antigas e comuns. A nutricionista Luísa Oliveira explica que a participação de toda a família no processo nutricional da criança é fundamental para o equilíbrio alimentar. Então, a gente precisa se atentar bastante aos bons hábitos da família. Então, a criança pequenininha, ela não tem um hábito formado. Ela realmente vai estar crescendo e aprendendo os bons hábitos da família ou os maus hábitos. Então, é por isso a importância da família toda estar interagindo com essa boa alimentação. A dica é conversar e cortar da lista do supermercado as guloseimas que tanto são desejadas pela criançada e não são nada saudáveis. Além de orientar a criança, ela pode estar convidando, ela para estar ajudando a escolher os alimentos e testar algumas preparações. Ela vai se sentir importante, eu estou participando da minha alimentação. Então, já é uma opção e evitar comprar guloseimas. Então, ele só come porque tem. Não é que a gente vá privar, a gente só vai orientar de que não pode ser consumido frequentemente por conta dos malefícios da quantidade de gordura, de açúcar, de sal e de outros corantes que podem trazer bastantes doenças. Realmente, não importa a idade. A alimentação tem que ser saudável em qualquer fase da vida. E na infância não é diferente, não é mesmo? É isso mesmo! Agora, vamos conferir o vídeo com dicas de vaidade de uma telespectadora. A Maria, de 10 anos, que é da Angola. Oi, gente! Meu nome é Maria Clara. E vim dizer para vocês, mulheres que são lindas, maravilhosas, espetaculares, definitivamente 10, que querem estar no topo sempre. Então, eu vim dar meus conselhos de dicas de convencimento, que é para uma mulher ficar mais espetacular ainda. Então, são 5 itens muito, mas muito fáceis de aprender. O primeiro, a mulher nunca é feia, a mulher é linda, maravilhosa, tem de se achar a que está no topo, ninguém está mais bela que ela. Segundo, se tiver alguém se intrometendo, dizendo, ei menina, você não é mais bonita, sou eu. Você tem de dar uma rasteira para ela saber onde é o lugarzinho,zinho,zinho dela. Se não, ela vai ficar dizendo que você é besta, não sei o que, e não é nada burro. Você está sempre no topo. Terceiro, uma mulher, você não anda nua, o rosto não vai andar nua, você tem de usar maquiagem, minha filha. Maquiagem é definitivamente 10. Porque na mulher, maquiagem retoca o rosto dela, você pode ter rugas, mas se você colocar uma maquiagem, ninguém vai perceber. E isso é muito mais. Quarto, uma mulher tem de estar sempre combinando. Combinando é muito bem. O mais importante, o sorriso. Por exemplo, você que conquistar um namorado, dar um paquera, e implorar para o amorzinho. E ele dizer, não, não, não. Você sorri, você faz carinho. E assim ele vai perceber, tá, tá bom, tá certo. Então, tchau, gente. Amei falar sobre vocês sobre dicas de convencimento. Que legal. E o Fala Kids de hoje fica por aqui. Tenha um bom dia a todos. Fique agora com o Balanço Legal e o apresentador, Luizinho. Tenham todos um ótimo dia das crianças. Tchau. Olá! Você que está assistindo o Balanço Legal. Hoje o programa está quente, minha gente. Nós vamos mostrar em primeira mão a matéria exclusiva do Balanço Legal. Aqui é assim. A gente pega o bicho papão e transforma ele em Teletub. Mas antes, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Espere aí, por favor. Música 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 Música